Bom, então vamos lá. Geografia, correção da lição de casa, página 207. Hã? 207. 207. 207. 207. 207. Nós paramos em qual questão? B. Tem que fazer a B, né? Aí eu vou fazer a minha B tão certa. O que as imagens têm em comum? As imagens lá da página 206, o que elas têm em comum? O espaço geográfico. Letícia, o que você colocou? O espaço geográfico. Ativa o som, Letícia. Cada imagem é parte do processo do chocolate. Muito bem. Rafa, o que você colocou? Não estou ouvindo, Rafa. Todas elas têm a ver com a fabricação do chocolate. Correto. Vinícius, o que você colocou? Não fiz. Não? Gabriela, o que você colocou? A produção do chocolate. Taqueda, o que você colocou? Esqueci o que fazer. Daniela, o que você colocou? Só fiz a página 200 e a 200 e a 200 e a 99. Essa aqui eu passei semana passada, no estômago de casa. Não. Dani, o que você colocou? Fala alto, vamos ouvir. Dani? Fala mais alto e perto do computador, Dani. Eu não entendi essa questão. Coloquem aí. Eu coloquei o mesmo assim, ó. Mostra, essas imagens mostram o processo do chocolate. Pode deixar. Oi, Vi. Vou ter que apagar. O que você colocou, Gabi? A produção do chocolate. Pode deixar. Pode deixar. Bini, depois a questão A, se você não fez, tem que fazer, tá? Olha a aula da semana passada lá no YouTube, aí você consegue fazer ela. Três. De que forma a cultura deixa marcas no espaço geográfico? O que você colocou, Vitória? Letícia? A história que deixa, e por que isso se passa geração em geração. Rafa? Não entendi essa. Gabriela? Não entendi. Marcos? Eu também não entendi. Luan? Luan não fez, então sem livro, né? Lê, arruma aí. 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 Então, de que forma a cultura deixa marcas no espaço geográfico? Elas deixam marcas ao transformar o espaço, construindo casas, ruas, edifícios, obras de arte, praças, etc. Copiou, Marcos? Tô copiando. Tchau. Pronto. Posso tirar, gente? Empate. Dani? Peraí. Clara, posso ir beber água? Vai rapidinho e volta. Pronto, Dani? Sim. Quatro. Qual imagem representa uma identidade cultural urbana? Eu achava. E aí, Cortona, o que vocês colocaram? Eu coloquei a C. Rafa? Eu coloquei a C. Letícia? Eu coloquei a A. Vinícius, qual que você acha? A, Marcos. Eu acho A. A alternativa correta é a C. A. Urbana. A é rural. Agora que brinco. Urbana, cidade. Urbana, cidade. Isso. Cultural. Rural é o campo. A letra A é rural. Rural é o campo. A letra A é rural. Eu não consegui abrir ainda, que meu computador travou hoje de manhã. Eu não consegui abrir. Eu não consegui abrir hoje. Hã? Eu mandei no dia que você mandou adição. Então, acho que eu já recebi e já mandei como recebido. Hum. Tá? Tá bom. Os e-mails que eu abro, eu coloco lá recebido. Página 210. Então, põe a data de hoje. Brasil, território, diversidade e cultural. Lê pra mim, Rafa. O Brasil possuiu grande extensão territorial. Para termos mais uma ideia dessa extensão, é valiado pensar que o território brasileiro corresponde à soma dos territórios de quase todos os países da Europa, com exceção da Rússia. Observe a imagem. Então, aqui embaixo, tirando a Rússia, todos os territórios fazem parte da extensão territorial. Então, aqui tem vários territórios. Pessoal, muito. Certo? Então, nós temos vários. Página 210. É 211. Professor, eu tenho uma pergunta. Sobre a lição? Quem mora no Reino Unido é o quê? O Reino Unido? É. Depois eu vou verificar e te falo. O fato de possuir um território tão extenso faz com que o Brasil apresente grande diversidade de paisagens naturais. Então, aqui embaixo tem Delfinópolis, em Minas Gerais, Tefé, no Amazonas, Cáceres, em Mato Grosso, e Barreirinhas, no Maranhão. Bonito. Certo? Então, é tudo dentro do Brasil. O Brasil tem bastante lugares bonitos para visitar. Não precisa ir para fora para ver. Aqui é como se fosse areia. Professora, minha bisavô já foi nesse Barreirinhas aí, porque ela mora lá no Maranhão. É? É. É legal. E nós temos também... Minha avô também. Sua avô também? Você já foi para lá ou ainda não? Não. Então, aqui na página 212. Coloquem a data. Nós temos Gramado, no Rio Grande do Sul. Parte de nossa identidade cultural é formada por nossa relação com o meio ambiente. Pessoas que vivem em uma região fria, por exemplo, criam roupas capazes de aquecê-las. É importante saber, porém, que o meio ambiente não impõe regras à população de como ela vai se desenvolver ou se comportar. Por isso, vemos surgir culturas tão diferentes em espaços geográficos naturalmente parecidos. Então, lá embaixo. Mulher com trajes típicos da região semiárida do Quênia, no continente africano. Então, as roupas dependem de cada região. Se a região é mais quente, as roupas vão ser de calor. Se a região é mais fria, a roupa vai ser cada vez mais quente, para proteger as pessoas do frio. Então, aqui na região. Alguma dúvida até aqui? Não. Certeza? Aham. Página 213. Lê para mim, Vitória. Além dos elementos... Além dos elementos materiais, como roupas, casas e objetos, a identidade cultural de um povo também é composta de princípios e tradições. E podem ser notados em histórias anê-todas, 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 ditadas e expressões. Você já ouviu falar? Você já ouviu alguém falar? É de pequenininho que se torce o pepino? Sabe o que isso significa? Essa expressão é muito usada no interior de São Paulo, para manifestar o valor da educação. Ela significa que é preciso educar as crianças quanto antes para que aprendam algo. Porque depois que elas crescem, isso se torna mais difícil. De onde vem essa ideia? Vem da experiência dos agricultores com o cultivo do pepino. Regume que precisa ser podado logo cedo para crescer bem e adquirir um sabor agradável. Caso contrário, se transforma em um vegetal pequeno e de sabor amargo. O mapa a seguir destaca algumas tradições culturais do Brasil. Certo, então aqui nós temos a região semiárida nordeste do Brasil. Coloquem a data, página 214. Então aqui nós temos Roraima, Amazonas, Aque, Rondânia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fala, Vinha. Esse DF significa Distrito Federal? Distrito Federal. E aqui em Goiás, bem pequenininho aqui, ó, é o Distrito Federal. Certo? A renda de Biro corresponde a uma técnica secular de tecelagem, muito tradicional na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Com alfinetes posicionados sobre uma almofada especial, a técnica consiste em cruzar os fios pelos alfinetes com o auxílio de pequenas peças de madeira. Os bílros. Ao final, obtém-se um tecido muito bonito, que pode ser usado para fazer toalhas, colchas e roupas. Trata-se de uma tradição herdada da colonização portuguesa e destaca-se por ser executada por mulheres e repassada de geração para geração. As rendeiras, anciãs, ensinam seus saberes às mulheres mais novas da comunidade. A prática faz parte da identidade cultural das mulheres da ilha, que teciam suas rendas enquanto aguardavam seus companheiros voltarem da pesca no mar. Então, aqui eles vão tecelando, colocando uma na outra, intercalando uma na outra. E aí pode fazer essas coisas que elas falaram. Até roupas as pessoas fazem com esse tipo de trabalho aqui. Página 215. A Folia de Reis, ou Reisado, é uma manifestação cultural de natureza religião cristã, muito tradicional nas cidades do interior do país, especialmente no estado de Minas Gerais, em que a tradição de visitar as casas entoando cânticos em homenagem ao nascimento de Jesus ocorre todos os anos, no mês de dezembro e de janeiro. O grupo de cantadores é composto de personagens importantes, como os três reimagos, representando os visitantes do Menino Jesus, os palhaços, que possuem a função de proteger a bandeira de reisado, e o coro, que é o conjunto de instrumentistas e cantadores que seguem o cortejo. Então, são as pessoas que tocam os instrumentos e cantam. Essa festa aqui é bem grande. Tem bastante gente que participa dessa festa aqui nos meses de dezembro e de janeiro. O Quarupi é um ritual dos povos indígenas do Xingu, região que fica ao norte do estado de Mato Grosso. Esse ritual homenageia os mortos ilustres de cada aldeia e faz referência ao mito originário de Matizini, o primeiro homem do mundo. A homenagem apresenta várias etapas e reúne as diversas aldeias que celebram com danças o tronco de Quarupi, que simboliza o Morekuate, que é o chefe, que é homenageado. O tronco é carregado pelos indígenas, fincado no chão, enfeitado, e após uma sequência de rituais e competições, é lançado nas águas do rio. Então, depois que acaba o ritual, eles pegam os troncos e jogam lá na água do rio. Isso é uma tradição deles, que eles fazem lá na terra deles e reúne várias aldeias ao mesmo tempo. O carimbó é uma manifestação cultural típica do Pará, que envolve música e danças próprias. O nome provém de seu principal instrumento musical, o curimbó, um tambor que marca o ritmo do compasso de origem indígena. O carimbó apresenta também elementos das culturas africanas. Essa manifestação cultural é marcada pelo colorido das roupas e pela alegria da dança de roda, de tradição indígena, em que os danzarinos reproduzem movimentos de animais da fauna amazônica. Então, as mulheres usam saias bem largas para dançar essa música. Professora, esses povos são muito... Muito prático, porque eles pensam em uma coisa rápida, eles inventam a dança própria. O brasileiro demora cinco horas para fazer uma coisa. É, não vai mais rápido, não é isso? Então, a primeira. Como é a paisagem natural do lugar onde você vive? Faça uma pesquisa e descubra se é um lugar de relevo mais acidentado ou mais plano. Então, se ele tem mais montanha ou se ele é mais reto. Se existem rios e qual é a vegetação original? Procurem imagens antigas da cidade onde mora. E aí vocês vão ter que fazer essa pesquisa e me mandar por e-mail. Aqui tem um rio. Certo? Vocês vão ter que pesquisar as três perguntas que tem aí. Dois. Você já ouviu falar do Boitatá? Já. Já ouviram, né? Já. Sim. Ao contrário do que o nome pode sugerir, Boitatá é uma grande cobra de olhos brilhantes e que irradia uma luz muito forte, como uma grande cobra de fogo. E é isso o que significa coisa de fogo. De origem tupi, o mito do Boitatá é difundido principalmente nas áreas rurais do sudeste e do nordeste brasileiro. Como é uma história muito antiga e muito contada, ela possui muitas versões. Contudo, o mais comum é que Boitatá, essa grande cobra de fogo, protege as florestas e as matas da destruição causada pelos homens. Ela se transforma em um tronco em chamas para enganar os que querem queimar as árvores e, então, ataca-os com suas labaredas. Segundo a lenda, Boitatá alimenta-se somente dos olhos de suas vítimas. Por isso, sua figura é tão aterrorizante. E como se escapa do Boitatá? É preciso ficar parado e de olhos fechados. Gostou da história? Que tal construir seu próprio Boitatá? Então, né, falavam que quando vinha o Boitatá, tinha que fechar os olhos e ficar parado. Porque aí ele não conseguia abrir os olhos, então ele não te atacava, não te matava, né? E aí vocês vão ter que fazer o Boitatá. Tá? Então, peraí, pega uma meia sem uso, uma meia que tá meia furada, que já tá velha. Retalho de tecido ou papel colorido. Uma coisa, se não tiver papel colorido, pega uma folha de caderno, pinta ela todinha, dos dois lados, bem colorido, né? E aí você utiliza esse papel. Lantejolas ou botões e cola. Certo? Aí semana que vem vocês vão trazer pra aula pra mostrar o Boitatá aqui na aula online. Pode fazer antes? Você tem até terça-feira que vem pra fazer. Quarta-feira tem que estar pronta. Pode fazer hoje na hora que acabar a aula, pode fazer amanhã. Não deixa pra última hora, né? Porque eu não vou poder fazer por causa que eu tô trabalhando na minha mãe. Porque o que, Vitória? Tô trabalhando na minha mãe. Mas você tem até terça-feira pra fazer. Pronto. Oi. Aqui não tem como falar... Não, não, como pode dizer. Trouxe pra dizer como fazer, não? Como fazer, não. Vai ficar difícil pra fazer. Não é. Só você pegar uma imagem do Boitatá na internet e fazer. Vai colocar papel dentro e ele vai ficar tipo como se fosse uma cobra. Entendeu? Página 217. Você já ouviu falar alguma expressão popular como É de pequeno que se torce o pepino? Qual? Pergunte às pessoas de sua família se conhecem alguma expressão popular e qual o significado. Registre a expressão encontrada e explique o que ela significa. Tá? Então essa daqui é meio que pessoal. Tá? Vocês teriam que pesquisar. Perguntar pra alguém da família, né? E colocar qual é o significado dela, tá? O que você colocou, Vitória? Vitória. Gato escaldado sem mês de água fria. Significa jamais fará algo onde correrá o risco de volta. A se sentir da mesma maneira. Muito bem. Pode colocar correto. Vinícius, o que você colocou? Fazer uma faquinha. Significa usada quando um grupo de pessoas racha uma despesa comum. Ok, Marcos. O que você colocou? Eu não fiz, professora. Então você faça e me manda por e-mail. Tá. Leia, o que você fez? Você colocou? Uma flor para uma flor. O significado é só uma flor, a flor, para uma flor que é a pessoa. Gabi. De grão em grão, a galinha enche o papo. Aqui a ideia é que de um pouco em pouco é possível alcançar um objetivo. Muito bem. Um bom exemplo. Pode continuar. Um bom exemplo é o sujeito que acumulou moedas no cofrinho durante anos para comprar um carro. Muito bem. Então é de pouquinho em pouquinho que a gente alcança os nossos objetivos, né? Rafa, o que você colocou? Um dia da caça do caçador significa que um dia você faz alguma coisa boa ou ruim e no outro você recebe. Se você fizer coisa boa, você vai receber coisa boa. Se você fizer coisa ruim, você vai receber coisa ruim. Paqueda, o que você colocou? Daniela, o que você colocou? Fazer. Hã? Terminando de fazer. Depois você manda por e-mail, então. A questão 4. Existe alguma tradição importante na cidade ou no estado em que você mora? Pode ser uma história contada pelos mais velhos, uma festa, uma dança ou mesmo um tipo de comida. Escreva sobre essa tradição e depois a gente teria que falar com os professores e com os colegas. Fala, Vitória. A cidade de São Paulo sempre teve tradição em festas de rua. Especialmente as grandiosas, festas italianas onde o pecado da comilança é a melhor parte. Entre elas, a festa de Nossa Senhora de Achiropita. Aqui, quando fala a festa de Achiropita, aí abre aspe e fala a festa da Kerupita, aí fecha a... Kerupita. Isso, Kerupita. Festa de São Vitor Martim e festa de São Genário. Letícia, o que você colocou? O que você colocou? Sim, a festa de São Vitor acontece uma vez no ano e é bem legal, porque eu já fui. Muito bem. Marcos? Marcos? Eu estou completando o negócio aqui, professora. Vinícius? Virada Paulista, com músicas regionais, danças típicas, artesanatos, com vidas típicas, diversas manifestações artísticas. Gabi? Não tinha entendido essa. Quando você faz e me manda, tá? Rafa? Professora. Oi, Marcos. Só um minuto, Rafa. Eu terminei, mas eu acho que eu fiz errado. Deixa a Rafa ler o dela e você ler, peraí. Luan, pra você fazer depois e mandar pro meu e-mail, viu? Fala, Rafa. Lê o seu, Marcos. Eu coloquei várias festas, professora. Eu coloquei assim, ó. São Paulo tem muitas tradições, como carnaval, festas, festas juninas e festas italianas, etc. Tá, agora depois você vai ter que arrumar, escolhe uma e fala um pouco sobre ela. Essa festa junina, você vai ter que descrever um pouco sobre essa festa. Ou se você quiser o carnaval, você tem que detalhar um pouco sobre elas. Tá. Eu apago o meu? Sim. Não, pode deixar. Tá. Então, posso deixar isso, professora, mas eu escolhi um pra falar. Isso. Questão 5. Pernambuco é um estado brasileiro muito importante. Já foi o maior produtor agrícola e um dos mais populosos do país. Sua história é marcada pela influência dos povos indígenas, africanos, portugueses e holandeses. Uma de suas manifestações culturais mais populares é o maracatu. Vocês vão ter que realizar uma pesquisa sobre o maracatu e escrever um texto de, no máximo, cinco linhas explicando essa tradicional cultura. Ah, vocês me mandam essa por e-mail. E aí, eu peguei um texto de cinco linhas, mas deu quatro. Tá bom. Tá bom. No máximo, cinco. Não pode passar de cinco. Pode? Pode. Pode. Então, a identidade cultural de um povo também é composta de... Adições. 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 Alternativa D de dado.